Eu descobri uma usina abandonada cheia de parasitas no Minecraft E sem querer, eu acabei sendo mordido por um Será que o Donatello vai virar um parasita? Ou ele vai sair ileso dessa mordida? Muito bem galera, no meu mapa já está a localização da famosa usina nuclear abandonada aqui no Minecraft Isso significa que se eu virar pro lado, eu já vou conseguir ver ela com meus próprios olhos galera Meu Deus do céu, é enorme, eu não achava que era tão grande assim não Eu vou falar pra nossa capitã do barco parar ele aqui porque a gente já chegou no nosso objetivo Ei Nath, eu acho melhor você parar mesmo porque senão a gente vai passar Para rápido Entendido capitão, eu parando esse barco na risca foi Caramba Nath, você dominou, pera que eu vou descer agora com segurança nas slimes Beleza galera, tá, desci aqui E Nath, você viu que ali do lado esquerdo está a usina nuclear? Eu vou ali avistar ela, meu Deus Doni, olha que enorme que ela é, eu não esperava por tudo isso Cara, ela é muito grande Nath Agora a gente já não consegue voltar mais atrás A gente vai ter que botar a mão na massa e terminar a nossa missão Você está pronta? Estou pronta, vamos enfrentar esse desafio aí e bora Beleza Nath, tá, vamos fazer o seguinte, desce aqui para baixo Porque aqui eu separei meio que alguns uniformes e alguns equipamentos que vão nos ajudar nessa missão Para a gente sair vivo É importante, é importante Isso é importante Olha só galera, eu separei aqui algumas armaduras poderosíssimas Gente, olha só Essa armadura, ela é meio que, como que eu posso dizer? Ela vai proteger a gente de não morrer de radioatividade, né? Porque tipo assim, é uma usina nuclear, entendeu? Pode ter meio que vazando, radiação aí e tudo mais E a gente vai ficar protegido se ficar com essa armadura, beleza? Tudo certo então, podemos vestir Então vamos lá, vamos já colocar ela Caramba Nath, você, eu achei que você ia ficar mais bonitinha nessa roupa aí Brincadeira, meu Cara, ela combinou muito com você, véi Eu sei, essa é a minha cor Que da hora, velho, beleza Agora que estamos protegidos aqui de radiação e tudo mais Temos que nos proteger também de algum bicho, um mutante que vai tá lá Porque galera, vazou muita radiação durante anos aí E a gente não sabe, né? E pra isso, eu escolhi duas armas extremamente poderosas Que você já pode tá pegando aí, Nath Que vai ser a arma que pode salvar a nossa vida, né? Isso daqui são as balas dela Então é muito bom pegar todas e não deixar sobrando nenhuma Porque vai nos ajudar nos momentos mais decisíveis, né? Galera, olha essa arma aqui OP Essa arma é muito roubada, galera É uma arma que é nuclear, pra vocês terem noção Mãos para o alto Nath, não brinca com isso Não brinca com isso, pelo amor de Deus Ó, galera A Nath aqui, como vocês podem ver Ela está até com uma mochilona aqui atrás Que, cara, é muito poderosa Essa arma aqui, beleza? Nath, me segue Porque agora a gente vai ter que dar continuidade à nossa missão, né? Eu só vou mostrar pra galera aqui, ó Como que essa arma é poderosa Olha isso, gente Mano Meu Deus, Dono Eu não estava esperando por tudo isso Meu Cara, ela é muito poderosa Sem contar a nossa pistolinha que vai estar ali pra nos ajudar nos momentos mais difíceis Que é, né? Ela dá um tirinho ali bom Mas ela não é tão poderosa que nem essa arma, beleza? Nath, ó Agora que a gente vai começar Acredito que a gente vai ter que pular nesse riozinho que tá infectado, véi Certeza É, o primeiro desafio já, né? Começamos Vai, 3, 2, 1 Eu vou Caramba, Nath, vem cá Vamos, vai Vamos pra terra firme Vai, vai, vai Chegando Vem, Nath, vem Sobe Ai, como é bom estar em terra firme Meu Deus, terra firme há muito tempo Tony É Que que é isso? Que continente Que continente que a gente veio parar aqui Que que as vacas estão totalmente diferentes, Nath Então, ela tá meio assustadinha, né? Tá Cara, assustadinha não seria a palavra ideal Eu acho que ela está meio que morta, sei lá, por dentro Meu Galera, olha como que tá essa mimosa E esse pig neutro aqui, esse porquinho Gente E essa ovelha O quê? O quê? Meu Deus do céu Meu estômago deu uma borbulhada agora Não vou negar Não vou negar Meu, galera, olha como que tá essa ovelhinha Provavelmente deve ter sido a radiação que saiu daquela usina, Nath Eu não sei Meu Deus Ainda bem que a gente tá com essa roupinha do Ani, sério Né? Pera aí Com licença Nath, com licença Sete, perda a alveira É, o Ani, te levaram para um lugar melhor Meu Deus Oxi, oxi, oxi Doni Nat, vai, Nat, vai, Nat Ela não Você desentregou a ovelha inteira Meu Deus O que que foi isso? Nath, essa arma, ela é muito poderosa Ela é Sério, não Cuidado Caramba, cuidado E outra coisa que eu reparei, cara Por que que o mob Que é uma ovelha Que não ataca ninguém no Minecraft Ela tava indo pra cima da gente, meu Sim, meu Ela ia real pra cima de você Sorte que você me salvou, velho Beleza Vamos fazer o seguinte, Nath Não meio que atacar Ó, ele tá até o... Eita, pega Eita Fala abaixo Vamos falar abaixo E vamos continuar a nossa missão Beleza Vem cá, Nath Segue aqui Caramba, olha aqui Isso aqui eu não sei Que pode ter sido alguma coisa que caiu, né Que ele estava tentando fazer aqui Beleza, tá Ó, a nossa missão começa Que que é aquilo Nath São villagers infectados, meu Olha ali Bonatelo Olha o tanto, mano Eu acho que eram os trabalhadores Meio que trabalhavam aqui na usina, galera Tá, a gente vai ter que, né Seguir, velho Vamos ter que seguir Pelo amor de Deus, tá Ó, tem mais daqueles mobs que estavam infectados E os villagers, velho Os humanos já não são mais humanos, Nath Olha isso, meu Será que somos os únicos aqui Vivos de verdade? Cara, eu não sei, Nath Mas eu vou usar a minha arma poderosa Ai Uou Cara, essa arma é muito louca, tá Enfim, Nath, ó Vamos lá A gente vai ter que, infelizmente, acabar com eles Porque eles já não são mais humanos, Nath Eles já passaram de outra coisa que a gente não conhece Vai Vamos acabar com eles Vai, Doni Mata, beleza Meu Deus Caramba, Nath Cara, a gente secou o lugar aqui Mas você viu que tem muito parasita, meu Sim, Doni Fica na espreita aí Na espreita, na espreita Vem cá, Nath Me segue que agora a gente vai ter que entrar nessa ala Já deixa eu ligar aqui Liguei a energia Será que é só fazer isso pra abrir a porta? Cara, não Pior que não tá abrindo a porta, velho Pera, deixa eu deixar no off Uou Foi Foi Eu não sei se é melhor aqui fora Ai Ai É lá fora É lá fora é melhor, com certeza Tá, muito bem Aqui provavelmente deve ser os villagers que trabalhavam aqui dentro, galera Dentro da usina e tudo mais E acabou dando problema, velho Como que pode, Nath Vamos usar a nossa arma de destruição, hein, massa Bora Vai, 3, 2, 1 Uou Ai, meu Deus Acabei com todos Acabou a bala Meu Deus É muito Ai É muito É muito Mob Vai Sai Vem Nossa Ai Meu Deus Acaba com todos Ai, meu Deus Boa Muito bem, galera Tá, Nath Vem pra cá, meu Olha aqui Chegando fogo Ai, aqui talvez Aconteça alguma catástrofe A gente não sabe, né, meu Pelo amor de Deus Tá Vem cá, Nath Me segue, meu Tá Beleza, tá, meu Tá tudo limpinho aqui por enquanto, né É, por agora É Agora a gente vai ter que entrar aqui dentro, galera Abri E tem mais desses, né, villagers aqui Aqui era o lugar que tava trabalhando, Nath E que lugar que é esse? Tem um buraco enorme aqui, meu Acaba com esse também Sai daqui, bichote Beleza Foi de base Olha Que lugar que é esse? Pera, eu vou descer aqui Vamos lá Uou Gente, olha o tamanho desse parasita Isso daqui é um casulo enorme Talvez Esse é o parasita-chefe, Natália Tem que tomar muito cuidado com esse, velho Olha aqui a cara dele Olha o tamanho da boca dele, velho Meu Deus Ele engoliria nós dois de uma vez Pera, Nath Não usa essa arma contra ele Eu vou ter que fazer um experimento contra ele Pera, eu vou arrancar um pedacinho da carne dele aqui Eu acho que ele tá travado Ele não vai conseguir se mexer Pera Arranca aqui Ai Nossa Ai Ele tá me mordendo Ele tá me mordendo, Nath Ai, ele me mordeu demais Ai, ai Ele me mordeu Pera Ai Sai Sai Ai Sério Ai Mata ele, Nath Vai, Nath Vai, Nath Usa, usa Soldado Ai Desintegrou ele Eu usei todas as minhas balas Cara, Nath Isso é código vermelho O que é isso? No seu pescoço Pera, o meu braço também parece que tá mordido Ai Cara, Nath Eu tô sentindo alguma coisa no meu braço, velho Tá doendo demais Pera, deixa eu tirar Nath O que é aquilo? É uma mordida no meu braço Isso aqui é uma mordida? Doni, você Sim, é uma mordida Meu Deus do céu Caramba, galera Eu fui mordido por um parasita Pera, Nath Vamos sair daqui rápido Meu Deus do céu Isso aqui não é boa coisa, velho Eu também tenho que ficar com a armadura Senão eu vou ficar me exposto, né Os esporos aqui Não sei Nath Doni Meu Deus, tá Não acredito Isso era a única coisa que não podia acontecer A gente completou a missão e tudo mais Problema é que houve uma coisa que não era pra acontecer, Nath Sai daqui, seus bichos imundos Sai Foi vocês que fizeram isso comigo Acaba com eles Ai Eles tão se recompondo, galera Meu Deus do céu Mata aquela ali também Ai Elas tão Eles tão se recompondo aqui a carne deles Ai, que nojo Nath Meu Deus do céu O problema é que eu não tô sentindo uma coisa muito boa no meu corpo, velho Eu acho que Ai Nath Nath Olha Olha como é que eu tô, Nath Meu Deus do céu Tá saindo um parasita de dentro de mim já E a binóxia mordida Olha ali Ai Ai Meu Deus do céu, Nath Ai, caramba Que negócio que é esse, velho Olha isso, galera Tem um parasitinha na minha cabeça Provavelmente foi um que me mordeu, Nath Eu acho que Eu acho que É O que? Fica um Nath Me dá um abraço, Nath O último abraço O último abraço Por favor, o último abraço Tem um mini-dore na sua cabeça Meu Deus do céu, galera O que que eu faço? A gente vai ter que voltar O problema é que o barco Pra gente voltar pra nossa terra Pros cientistas e os médicos Meio que recuperarem o meu corpo normal Demoraria dias, Nath Demorou dias pra gente chegar aqui Agora, meu A gente não tem dias A gente tem que resolver isso agora Em horas, é Não tem como Já era Já Pera, já era como, Nath? Já era como? Dono, você sabe o que a gente tem que fazer Com Com esses bichos, né? O que? Como assim? Você quer me matar, cara? Você tá louca? Pera, pera Corre, Dono Corre, não Fica aí Fica aí Ai Ai, sai de perto, Nath Sai de perto Você não vai me atacar, meu Deus do céu Não me ataca, velho Calma, Dono Eu não quero Ai Meu Deus Doni, para, para Fica longe Oxe, como assim fica longe? Meu, pera Você já sabe que eu tô com dois parasitas Um na cabeça e outro no braço, né? É, Doni Mas agora você Você mudou realmente Para, Doni Para O que? Deixa eu ver Uou Gente Aquele parasita lá Que tava embaixo da usina Que me mordeu Me transformou nesse parasita Que, meu Deus do céu Cara, minha roupinha Olha a minha pele Nath E agora, velho Por que eu tô começando a sentir Um acidente de sangue Acidente de sangue Para Doni Não faz Isso é brincadeira É verdade, isso é brincadeira Cara, eu não tô sentindo nada Porém, meu Cara, eu virei um parasita, Nath Olha isso daqui, mano Nath Meu Deus E agora, meu Olha isso Eu sou um parasita, meu Eu virei um parasita, galera Pelo amor Olha isso aqui, Nath Sério, eu não tô acreditando Que eu perdi meu melhor amigo Cara, Nath Pelo amor de Deus, velho Cara, eu virei um parasita, galera O que eu vou fazer agora, Nath Vamos fazer o seguinte, meu Vamos voltar pro barco Pelo amor de Deus Vamos lá Aproveitando que eu ainda tô Tô consciente Ainda tenho vida aqui Pelo menos, né A gente volta E tenta, sei lá Conversar com algum cientista, meu Pra eles Resolverem esse caso, né, Nath Isso É a única coisa que a gente pode fazer, Doni Porque, sério Meu Deus Cara, galera Eu acabei virando Um parasita aqui no Minecraft Comenta aí embaixo O que vocês fariam Pra solucionar Esse caso, galera Porque, cara Na verdade foi o seguinte, Nath Depois a gente volta aqui E pega algum, né Parasita pra levar aí Porque, meu A gente precisa levar uma cobaia Pra eles testarem lá E não pode ser em mim, né Tá doida, né É, porque Meu Deus do céu Ai, meu Deus Enfim, galera Você tá tão Cara Para de falar isso Pelo amor de Deus Para de falar isso Pera, eu tô sentindo que Tô sentindo que Uou Meu Deus Cara, eu tô com poderes aqui, Nath Agora Olha isso Cuidado Olha isso Poder de infecção De... Uou Meu Deus do céu Olha isso, galera Cara, eu tô com um poder muito bom Olha esse Dispulgar a vida Ai, meu Deus Meu Deus do céu Nath, que legal Caramba Você Vaquinha Desculpa Desculpa, Nath Desculpa Acredito que você não vai virar Deixa eu sugar a vida daquela vaquinha ali, ó Vaquinha, vem aqui Me dê um pouco de vida Sugar ela, galera Matei Meu É muito poder Cara Eu tô gostando de ficar parasita aqui Mas eu, na verdade Eu quero mudar Olha isso, galera Eu sugar a vida da vaquinha Com uma parasita Meu Deus do céu Você é muito forte Eu ganhei poderes, Nath Suguei ela Tantã Cara Sério, Doni Que legal Que legal Olha só Mas, galera Eu acho que eu prefiro virar humano Do que virar esse bicho Eu nunca mais vou poder ir no cinema Fazer qualquer coisa, Nath Porque agora eu sou um parasita, velho Vambora logo, né Vamos Sim Vamos Porque eu não aguento mais Galera Ó, o vídeo vai terminar por aqui A missão foi um sucesso A gente conseguiu chegar lá Desmaramos que, né Tá cheio de parasita e tudo mais Acabamos com ele O problema é que eu fui mordido por um Bem no final lá E agora eu viro um parasita Vamos ter que ir para os cientistas E eu acho que eles vão conseguir resolver pra gente, galera Não sei Mas é isso, Nath Você vai me levando, moça? Vai, né Vou, pode vir É, é Mas fecha a boca Que tá com bafinho Ai, tudo bem É bafo de parasita Mas enfim, galera O vídeo vai terminar por aqui Deixa o like para o parasita Doni Até o próximo Um beijão E tomara que você resolve pra me voltar no mais normal aqui Fui